Aleluia! 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 Que defende o filho do presidente Jair Bolsonaro. Uma das supostas irregularidades seria o compartilhamento de relatórios do COAF com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é o autor da denúncia. Entretanto, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça validou esses dados e já rejeitou dois pedidos da defesa de Flávio Bolsonaro para anulá-los. Sobe o som aí, né? Grande momento! Augusto Aras opinando contra o arquivamento do caso das rachadinhas. Parece, assim, o suprassumo da independência, né? É claro que não é nada disso. A gente está aproveitando o momento, raríssimo, claro, para fazer uma zoeira. Mas é que as alegações da defesa do Flávio Bolsonaro, elas são tão patéticas, tão patéticas quanto, possivelmente, essa parada militar aí de hoje. É que nem Augusto Aras foi capaz de consentir com essas alegações, porque aí ia dar na vista demais. Ele já está sendo pressionado por todos os lados em razão da sua omissão diante das barbaridades ditas pelo presidente. Diante até da instrumentalização de órgãos de Estado pelo presidente da República, a CPI da pandemia, o Salve Salve Badirio já colocou, ela existe por causa da omissão da PGR bolsonarista de Augusto Aras. Essas iniciativas do TSE e do STF, elas existem também por causa da omissão de Augusto Aras. Agora, você cair na lábia de advogado de Flávio Bolsonaro, que está lá dizendo, não, houve irregularidades para detectar aqui o desvio do dinheiro, não podiam ter feito aquilo, acessaram dados ilegalmente, sendo que boa parte disso já passou até pelo Supremo, que lembra? Eu sempre lembro aquela história que o Toffoli foi blindado pela família Bolsonaro em relação à CPI da Lava Toga, que eles barraram no Congresso enquanto paralisavam a investigação com dados do COAF, como a do Flávio, e com dados da Receita, como aquela que mirava as esposas do Toffoli e do Gilmar. E ficou quatro meses parada a investigação sobre o Flávio Bolsonaro, mas aí o Supremo teve que deliberar no plenário, a questão era tão ridícula, que o Toffoli foi tomando uma goleada contra a decisão liminar que ele havia tomado a favor do Flávio, e ele próprio, no final, mudou o seu próprio voto. O Dias Toffoli é um caso único no mundo, é o juiz que votou contra a sua própria decisão para poder redigir o acórdão. É um negócio fantástico, e para não ser humilhado completamente no plenário, mas serviu, paralisou lá durante quatro meses, durante esse período, a família ajudou a blindá-lo, ele seria investigado, inclusive, pela abertura do inquérito das fake news, do qual Bolsonaro é alvo hoje. Então, já tem um histórico aí, em relação à investigação do peculato de gabinete, mal chamado de rachadinha, um diminutivo, carinhoso, é carinhoso em papo de mafioso, agora o que está acontecendo é roubo de dinheiro público, é disso que se trata, aliás, preciso chamar a atenção de setores da imprensa, porque eu leio essas notícias, aqui nesse programa quem ouve sabe que eu sempre coloco aspas e explico em seguida, que as pessoas, às vezes, colocam na imprensa que os assessores fantasmas estão devolvendo o dinheiro, eles não estão devolvendo o dinheiro, o dinheiro vem dos cofres públicos, esse dinheiro é o dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil, gente que trabalha, que sua camisa, e é obrigada a passar dinheiro para o Estado, para o Estado oferecer serviços eficientes, manter a sua estrutura. E aí, quando o dinheiro sai do cofre público e vai para um assessor que está só aí prestando nome para um esquema criminoso, esse assessor, ele não devolve o dinheiro ao dono, que é o povo brasileiro, que deixa lá nos cofres públicos para que seja feito bom uso, não, ele entrega a um criminoso, a um bandido, a um operador de esquema de desvio de dinheiro público e que, eventualmente, repassa para o líder do esquema, para o líder da Orcrim, da Organização Criminosa, para ele poder fazer uso pessoal, na sua vida privada, na sua vida familiar, de um dinheiro que poderia estar remunerando alguém que efetivamente trabalhasse para o povo, e não alguém que está querendo aumentar o seu salário, às custas do povo. Então, é bom colocar aqui as questões nos seus devidos lugares. Augusto Aras, repito, fez aquilo que era o óbvio a fazer, ele seria ainda mais pressionado se fizesse diferente. Saíram várias reportagens aí nos últimos dias, depois eu vou detalhar mais isso, a respeito do PM também, que fez seis transferências para a loja de chocolate do Flávio Bolsonaro e alegou que estava comprando panertone para a empresa dele, é um negócio assim de um insulto à inteligência, pagou boleto de imóvel para a esposa do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, tinha gente ali operando, coletando dinheiro e repassando para os líderes, de acordo com as suspeitas que são levantadas pela investigação.